A sensação de liderar, ser o primeirão, sem nenhum competidor à sua frente, isso é Flamengo. Pra lá da vigésima posição, de fazendo festa, isso também é Flamengo. Centésimo primeiro e caprichando na pose, isso é Flamengo. Eram cerca de 10 mil pessoas mexendo as pernas. E Aracanã, mesmo com o time enfrentando o Cruzeiro, no Mineirão. Nação Rubro Negra em Movimento. O nome do evento que reuniu gente de todas as idades, numa tarde em vermelho e preto no Maraca. E aí com a Nação Rubro Negra em Movimento, que começou com uma corrida, nasceu o Parque do Urubu. O Parque do Urubu nada mais é que entretenimento pra todo mundo. Fute Mesa, Totó, Roda de Samba, Show. E Caminhada. 3 quilômetros de andança pelos mais variados setores do estádio, com o final. A visão privilegiada do campo, a poucos metros de distância das lentes dos celulares, para a quebra do recorde de fotos de gente imitando o Gabigol. Você já atirou de gente fazendo pose de Gabigol. É, eu vou te falar uma coisa, eu acho que pelo menos uns mais cem. Quem chegava se juntava a essa galera que já estava na parte externa do estádio, esperando pra assistir ao jogo no Belão. Melhor apressar o pessoal. Olha só, faltam dez minutos pra começar o jogo. Vamos transformar essa caminhada em corrida? Vai corrida a partir de agora? Quero ver agora um sprint daqui até lá o final. Isso começou o jogo lá em BH. Lapita o árbitro, começa o jogo. Não demorou muito pro Flamengo fazer o primeiro gol. O Gabriel... Tá ouvindo isso? É o gol, meu gol! Você aqui fora? Pô, eu vim aqui só pra ver o sol sagrado, né? Perdemos o gol. Temos mais gol. A gente tava lá dentro agora fazendo a caminhada, né? A gente perdeu o primeiro gol. Quem é que fez o primeiro gol foi o Gabigol. Pode contar pra gente como foi. Ele recebeu a bola do Gerson, precisava dar essa desse bom zagueiro, cabeçou pro chão ali, sem jato. Teve comemoração nova do Gabriel? Esse gesto que a maioria da torcida não entendeu, não. Essa é nova! É, eu tenho que ter com essa bola. Isso quer dizer, hoje tem gol do Gabigol. Em Libras. Ali, uma homenagem aos surdos. É porque eu fiquei sabendo que a primeira escola pra eles foram feita no Rio. E já que eu tenho a plaquinha, né? Tiraram minha plaquinha. E aí pude homenagear eles. O Cruzeiro reagiu e conseguiu um pênalti ainda no primeiro tempo. Opa! É pênalti! Pra mim, o Rodrigo Caio foi imprudente ao disputar a jogada. O pênalti foi bem marcado. Tiago Neves foi pra cobrança. Autorizado. Gol! Tiago! Intervalo. Show de música. O senhor tá dançando em comemoração ao empate. Não, vai ganhar, amigão, vai ganhar, vai ganhar. Olha só o milharão pro Gabriel, deixa passar o Arrascaeta! A Arrascaeta. Já fez muito o gerente comemorar, mas nos... Arrascaeta na lei do ex, tudo certo. Seguência recorde de vitórias do clube na história da competição. A sétima consecutiva do Flamengo no Brasileirão. E acabou o jogo. O pessoal ainda teve energia pra participar de uma corrida. E quem entrou em campo nessa noite não foi o time. Foram os torcedores do Flamengo. E a pose do Gabigol até marcou presença. Mas ao fim da corrida, já tinha sido deixada pra trás. Perdeu pra uma frase que afinal... Segue o líder. Nem é tão nova assim. Segue o líder! Segue o líder! E pra seguir o líder, depois de amanhã tem Flamengo Internacional ao vivo aqui na Globo.